Eu posso fazer pra vocês até vídeo-aula por slide, se vocês quiserem eu já vou começar a postar os vídeos de vídeo-aulas na playlist vídeo-aulas na Serala, eu vou falar sobre a primeira aula, o que é uma autobiografia, se vocês quiserem esse vídeo a meta é de 60 likes, eu sei que vocês conseguem e eu já vou postar o vídeo, espero que vocês tenham gostado e falhô!